Na Mira do Cleiton. Apoio Auto Elétrica Bom Jesus. AD Algodão Doce. Produtora Medeiro. Áudios, imagens e carros de som. Farmácia Provida. Mercado Queiroz. Funerária Central. Distribuidora e Merciaria Resenha. Refrigerante, destilado, cerveja e carvão. Fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches. Almeida, Engenharia e Construções. Eclipse Net. Assistência técnica. Ebon. Frangos assados todos os domingos. Casa das Anteiras. Nós estamos aqui no décimo sete batalhão da Polícia Militar e ontem a comando do Coronel Barros fizeram ontem uma operação na cidade de Porto Esperidião e você vai ver nas imagens que foram enviadas a gente o trabalho da Polícia Militar. Esse trabalho que é feito em todas as cidades e ontem por ser uma cidade já divisa com a Bolívia eles fizeram esta operação. Vários viaturas foram envolvidas ali na entrada da cidade também dentro da cidade. Um belíssimo trabalho que a Polícia Militar vem fazendo não só aqui em Mirassol do Oeste como em toda a área onde o décimo sétimo batalhão da Polícia Militar responde através aí do Coronel Barros. Nós queremos parabenizar aí o Coronel Barros pela belíssima trabalho que vem fazendo frente ao batalhão da Polícia Militar e também desses trabalhos que são feitos nas cidades. Araputanga, Mirassol, Quatro Marcos e ontem aconteceu esta operação na cidade de Porto Esperidião. Veja como foi esse trabalho brilhante da Polícia Militar em Porto Esperidião. Acelera! Acelera! Olha o drone em cima! Aqui no Porto nós temos proteção! A rocha! Acelera! Bora, Gal! Pega o carro lá! Olha lá, Gal! Cuidando o selo lá! Olha o融蟲. Acelera! paket käme A A A Legenda por Sônia Ruberti